A gente como líder, ou como empresário, eu tenho que ter a resposta. Quem falou pra você que você tem que ter a resposta? Você tem que saber perguntar as coisas como líder, não que eu tenho resposta. Olá, tudo bem? Ciro Rodrigues aqui e você está em mais um episódio do Negócio Efetivo. O podcast para você que gera o próprio dinheiro, para você que empreende, para você que precisa fazer a sua empresa e a sua equipe acontecer. A propósito, esse será o nosso tema de hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui Guilherme Bonarotti. Ele é Head de Operações, gerente sênior, mentor e liderança. É o famoso Bona. E eu vou conversar com o Bona sobre coisas essenciais para você que lidera pessoas, lidera o negócio e precisa fazer acontecer. Fica aí, porque hoje tem muitos insights top, se você quiser melhorar o seu estilo de liderança. Vamos nessa! Bona, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. É uma alegria te receber aqui. E eu queria que você começasse se apresentando. Pô, a alegria é minha, Cido. Obrigado pelo convite. A gente se conheceu essa semana. Eu vou até falar para vocês como é que eu conheci o Cido, que é importante. Eu recebi um e-mail na semana passada sobre uma rodada de negócios em Alphaville, que eram mesas de negociação para você se apresentar, para você fazer negócio. Eu não conhecia nada desse processo. Me inscrevi, fui lá que eu te conheci e já estamos aqui conversando na mesma semana. Então, agradeço muito o convite. Parabéns pelo trabalho que você fez no negócio efetivo, na rodada de negócios. Cara, foi muito bacana. Que bacana! E a importância das pessoas se conectarem. Eu sempre comento que você precisa conhecer gente, você precisa se abrir para conhecer pessoas e entender. Você foi lá na rodada de negócio, a gente se conheceu e conversamos ali e eu percebi o quanto de experiência você tem para entregar para o nosso público, para quem é micro e pequeno empreendedor. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua origem, da sua carreira, como é que você começou a sua jornada e chegou hoje a mentor, gerente sênior de uma negociação. Todo mundo pensa que é fácil, né? É fácil. Nunca é um caminho, linha reta, né? Acho que essa é a primeira provocação. Eu nasci no interior de São Paulo, eu até fico feliz aqui porque meu pai é radialista de formação, então estar no estudo aqui para mim é uma alegria pessoal já, né? E eu mudei para São Paulo quando eu tinha mais 20 e poucos anos e eu comecei com a parte de desenvolver software, eu era programador mesmo. Só que eu percebi que aquilo não me soltava os olhos. Eu gostava mesmo de conversar, de negociar, onde tinha uma confusão, eu estava no meio para tentar resolver, né? Então eu caí para a liderança de equipes, comecei ele gerenciando duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. Já cheguei a gerenciar empresas de 800 pessoas. Então a liderança sempre foi uma coisa que me exigiu muito, né? De aprendizado. E algum tempo atrás, uns quatro anos atrás, Cido, eu percebi que só aquilo me fazia completo, né? E que eu tinha tanta coisa para contribuir com outras pessoas, né? E foi então que eu decidi abrir essa empresa, se você quer se chamar, ou essa frente na minha carreira de liderança, né? Então hoje eu treino pessoas, eu treino empresários que querem se tornar melhores líderes, eu treino equipes. E comecei publicando muito no LinkedIn, é uma coisa que a gente falou bastante agora, eu e você sobre o LinkedIn. Vejo que é uma plataforma que pouca gente usa de verdade, né? Então eu comecei a me destacar lá, fazendo lives, publicando coisas de liderança. Me tornei top voice em liderança no LinkedIn. Então essa é a minha carreira. Hoje eu tenho essa, eu continuo trabalhando na minha empresa como operação, né? Do dia a dia. Mas também tenho essa carreira aí que eu chamo de AA. A, na verdade que não é B, porque se for B fica para trás, então é AA que eu faço trabalho de mentoria e liderança. Legal. Olha, é muito legal isso que você trouxe, que assim, não dá para ter plano B, né? Porque plano B você não coloca energia, não coloca foco, não coloca intensidade, né? Então pega aí os seus planos, né? Os seus objetivos e crie. Você pode até criar uma outra frente, mas é AA. É o melhor aqui, é o melhor lá, né? É, até recentemente eu ouvi uma teoria que eu achei muito interessante, assim. A gente que é mais velho, né? Que tem cabelo branco, né? A gente está acostumado com a carreira... Antes era uma carreira linear. O que é uma carreira linear? Você vai trabalhar nessa empresa cinco anos, você vai vir a liderar líder depois de cinco anos, e você vai fazer uma carreira na mesma empresa, alcançando resultados, assim, de liderança. Então você entra como estagiário e você é como presidente, linearmente. Há algum tempo atrás isso mudou. Há uns dez anos atrás. E aí veio a famosa carreira Y. Porque o pessoal viu que pegar um estagiário e virar presidente nem sempre dava certo. Porque o cara podia ser um ótimo técnico, mas era muito ruim de gestão. E aí veio a carreira Y. Que chega o seguinte e fala assim, e agora, o que eu faço? Eu vou virar líder de pessoa, gestor, ou eu vou continuar como um técnico especialista? Até uns dez anos atrás era esse tipo de carreira. Então você tem que tomar uma decisão. Pra cá ou pra lá? Hoje eu vi um negócio muito legal. Eles chamam de slash career. Slash carreira, que é de barra mesmo. É só você falar no Quedinho, assim. A pessoa, ela é gerente sênior, barra, podcaster, barra, marketing digital, barra, alguma coisa. Que hoje ninguém é mais uma coisa só. A gente tá até falando, antes de entrar ao vivo, né, de faculdade. Fazer uma faculdade hoje, cara, não vai te colocar em lugares de destaque, né? Tem muito engenheiro aí que a gente vê que não faz engenharia, né? Mas um engenheiro que se comunica bem, que vira um podcaster, começa a ganhar mais destaque. Então, a provocação é isso. Eu acho que não é carreira A, B ou C. Eu acho que são várias carreiras dentro do Imaçó. Perfeito. Simultâneas, né? Simultâneas. Bona, conta pra mim como foi a sua experiência em liderar um time de 800 pessoas, né? Que habilidades você teve que desenvolver? Como é que foi, te deu algum frio na barriga? Como é que foi lidar com tudo isso para garantir coesão? Porque é um time grande. Então, quando a gente lidera um time grande, você tem aí que criar coesão. Porque é natural, num time, numa família, já não há consenso. Imagine num time de uma empresa onde tá todo mundo, às vezes, cuidando do seu próprio interesse pessoal. E a gente tem que atingir também os objetivos da organização. Isso vale pra tudo. Pra uma pequena empresa ou pra uma organização que tem, sei lá, 5, 10, 15, 1.500 colaboradores. Que pergunta difícil, né? Você me fez, mas eu vou tentar fatiar um pouco a resposta pra ficar mais clara, tá? Primeiro conceito que eu queria trazer aqui, o que é liderar? Acho que é a primeira provocação, assim, pra quem tá em casa, pra quem tá nos ouvindo. O que é liderar, né? Eu gosto de uma frase do Vicente Falcone, que é um cara, um senhorzinho já, que ele é mestre em liderança, extraordinário. Ele fez uma revolução na Ambev. É o Peter Drucker brasileiro. Pronto. Ele fala uma frase que eu carrego ela pra minha vida, que é o seguinte. Liderar é atingir resultado com as pessoas da maneira correta. Então, olha só que tem três pilares. Liderar é atingir resultados com a tua equipe, com as pessoas e da maneira correta. Então, eu vejo muito líder que só põe resultado, só que deixa sangue no caminho. Não funciona. Eu também vejo muito líder que é muito bonzinho, que abraça a equipe, mas não tem resultado. Não funciona. Então, eu acho que liderar esses três pilares. Indo pra sua pergunta, quando você começa a gerenciar poucas pessoas, você tem cinco, dez, muitas pessoas, a primeira coisa que você tem é contato direto com elas. Então, aquilo que você fala, eu falo pra você. Quando você começa a aumentar muito a equipe, começam a entrar pessoas no meio. Então, por exemplo, eu sou diretor de operações, eu tenho um gerente. E o gerente fala com a equipe. Você percebe que já tem um caminho diferente? Não sou eu que falo com a equipe. Eu falo com o gerente e ele fala com a equipe. E quem garante que o que você fala é o que chega lá embaixo? Então, começa daí o desafio da liderança. Então, qual que é o desafio de liderar uma empresa grande? Eu acho que é esse. Como é que você faz que a comunicação que você deu lá em cima, chega da minha corretora lá embaixo? E como é que você forma essa liderança abaixo de você? Intermediária. Intermediária. Porque eu estudo muito sobre empresas. E as empresas quebram porque não formam a liderança mediana, do médio ali. Porque é aquela lá que está no dia a dia, é aquela lá que resolve o problema, é aquela lá que o cliente liga reclamando. É aquela liderança do meio, que a gente chama de middle leadership, por exemplo. Então, é isso. Eu acho que quando você está numa equipe pequena, você tem que estar direto com a equipe sua. Quando você pega uma empresa maior, você tem uma diferença entre estar no meio. E eu vejo, e você empresário, eu acho que até o podcast é para empresários, essa é a maior dificuldade da transição de carreira. Porque ele está acostumado com uma empresa pequena, onde ele lidera, do jeito dele, da forma dele, e aí ele aumenta. E aí tem duas opções. Ou ele continua fazendo aquela parte operacional que não vai dar certo, porque ele foge da parte estratégica. Ou ele traz alguém e quer que a pessoa faça exatamente como ele faz. E também não dá certo. Então, a sua pergunta eu acho que é essa. É como você manter esse ecossistema de tanta gente, de tantos níveis, funcionando. Passando essa visão, como você fez para construir e passar essa visão? Como é que a gente diz para o nosso público? Ok, como é que a visão aqui do topo engaja a liderança média para fazer com que o chão de fábrica, ou a operação em geral, quem lida com o cliente, consegue absorver essa mesma visão? Tem alguma coisa a ver com cultura? A cultura do líder, ou a cultura da organização? Como é que... Existem caminhos? Porque o que acontece? Uma empresa, ela começa pequena, todas elas, nenhuma empresa nasce gigante, exceto fusões, mas não é a realidade do nosso público. O cara, às vezes, é ele, a esposa e o filho trabalhando ali. Daqui a pouco, traz mais uma pessoa para cooperar e aí ele tenta buscar esse desenvolvimento. Qual a importância da cultura nesse processo de fazer com que todo mundo reme junto e ir para o mesmo lugar? Legal. Vou tentar trazer exemplos práticos que eu acho que o pessoal vai se identificar. Algumas coisas que você... Uma coisa que você falou assim, o topo. E normalmente, quando eu escuto assim, ah, porque eles na liderança, porque os presidentes, porque os diretores, quando sai do nominal e vira grupo... E vira eles, né? E nós... Olha só, perfeito, eles e nós. Olha só a distância, tá? Então, isso já é um sinal que algo está acontecendo. Então, a sua resposta é, como é que eu aproximo isso? Aproximando fisicamente. Então, assim, a pessoa que está lá no chão de fábrica, ela tem que ver o dono da empresa. Ela tem que ter contato com ele. Cara, ele é uma pessoa física, ele é o cido. Ele não é um cara que está lá tentando ganhar dinheiro sem perder. Só ganhar dinheiro. Então, eu acho que é aproximar. E como é que você faz isso? Cara, você faz o que eu chamo de rituais. Ritual, por exemplo, para uma vez por semana e comunica como é que está a empresa, para onde ela está indo, quais são os desafios que estão acontecendo. Então, você começa a humanizar a empresa. Porque, uma vez foi engraçado assim, a gente mandava na empresa um relatório assim, ganhamos tal projeto, ganhamos tal projeto, ganhamos tal projeto. E na minha cabeça, aquilo não era importante. Eu falei, ah, para de mandar isso. E aí, um dia eu fui na minha equipe, lá na ponta. Aí, falaram assim, ô, Bona, a gente está quebrando? Eu falei, como a gente está quebrando, cara? A gente só está crescendo a empresa, cara. Então, mas eu não recebo nenhum e-mail sobre novos projetos, cara. Para mim, a gente está quebrando. Olha só. Entendi. Então, para mim, aquilo não era importante. Mas ali passava uma mensagem de estamos crescendo, estamos crescendo. Então, eu acho que a sua resposta é você, empresário, que está aumentando a empresa, cuidado para se distanciar do chão de fábrica. Tem um método, uma teoria japonesa, que é o Genba. Ele fala muito isso. O que é o Genba? Vá no chão de fábrica. Ande, circule, converse com as pessoas. A gente acha que a gente vai fazer isso, a gente vai voltar com um monte de problema. Não, cara. Está lá o problema de verdade. Só se você não está vendo esse problema. Então, circule. Ande no chão de fábrica. Acho que essa é a primeira, uma das dicas que eu dou para o empresário. Como líder, qual foi o seu maior desafio? Seja como colaborador, seja como equipe. Qual foi o desafio maior que você teve que enfrentar? E como você lidou com ele? Eu acho que, eu falo que o maior desafio do líder, Cido, é mandar a gente embora. Então, assim, é legal contratar, é legal formar, é legal trabalhar junto, mas quando tem que chegar e falar assim, cara, então, eu tenho que mandar você embora, é ruim demais. Pois é, então, eu já vou cumprimentar essa pergunta, já que o maior desafio do líder é demitir pessoas, porque, às vezes, nesse dia a dia, estando próximo, você acaba virando amigo, né? Fica amigo do sócio, fica amigo das pessoas com quem você trabalha, afinal, você formou a pessoa, então, você se torna amigo. E nós temos casos que tem filho, tem cunhado, tem esposa trabalhando juntos, né? E quando que o líder precisa tomar essa decisão e como ele faz para ter estômago, porque, às vezes, tem que ter estômago para falar algumas coisas e para tomar algumas decisões. E fazer isso de uma maneira que não seja desrespeitosa, porém, precisa ser feito para que a empresa continue no objetivo dela. Queria que você desse um pouquinho essa visão, porque eu acho que, eu concordo com você, porque é uma dor minha, né? Eu mesmo, todas as vezes que eu tenho, eu reluto, né? Às vezes, você está vendo ali que, poxa, não está mais fazendo sentido, mas você reluta ali, você fica sempre achando que vai melhorar, dando mais uma chance. Então, o que é esse negócio de dar mais uma chance e o que é esse negócio ali, para se não realmente rompeu e agora eu vou ter que fazer a conversa difícil? Boa. A gente não abre uma empresa para demitir pessoas. A gente abre uma empresa para contratar. Eu acho que a sua palavra... Quando você ouviu, eu fui falando isso. Então, você como empresário, quando você tem que demitir alguém, eu brinco que é quase um divórcio, assim. Poxa, não deu certo, cara. Então, falar que isso não existe já é mentira. Então, empresário, Cido, dói e sempre vai doer. Mandar alguém embora sempre vai doer. Eu acho que essa é a primeira lição. Aí você comentou o seguinte, cara, como é que eu faço o processo? Então, vamos definir um pouco do processo, usando as suas palavras. Tomar decisão. A decisão pode ser de várias maneiras. Primeiro, a pessoa não está indo bem, já dei várias chances e não está funcionando. Então, essa é uma situação. E tem uma pior. A empresa não está indo bem, precisamos fazer corte e temos que tirar pessoas. Você percebe que são motivos diferentes? Na opção 1, é muito mais com relação ao resultado da pessoa. Na opção 2, tem pessoas que estão indo muito bem, mas pelo momento da empresa, tem que tomar decisão. Vou falar da primeira, da primeira parte, que acho que está doendo em você, não é isso? É isso que você fala que está doendo em você. Então, aí que você tem que separar o líder do empresário e da pessoa. Então, você tem que separar, e tem que separar isso de você mesmo. Então, vou olhar com o olhar de empresário. A pessoa está dando o resultado que eu queria? Primeira coisa, resultado. Fato e dado. E aí, o que você falou, dei uma, dei duas, dei três. Já faz três meses que essa pessoa entrega o resultado. Então, isso é um fato. Isso é inquestionável. Então, já tentei mais uma vez? Eu, como líder, já tentei, já falei com ela. Vai ser uma surpresa isso para ela? Porque eu vejo também que tem muitas surpresas. Vou mandar alguém embora, ela fala assim, mas eu não sabia que eu estava indo mal. Isso é a pior coisa de um líder. Então, assim, primeira coisa, você tem fatos e dados que comprovam que ela não está indo bem? Segundo, você tentou, já de uma vez, ela sabe que está, eu brinco, no ponto amarelo. Com isso, os dois, Cido, é muito mais fácil o terceiro passo, que é a conversa. E a gente tem medo da conversa. Mas ela vai ter que acontecer. E aí, quando é um amigo, quando é um parente, quando é uma esposa, é muito pior. Mas se você estiver embasado nesses dois pilares, que é os resultados e os comportamentos, vai te facilitar muito. Então, vamos fazer uma simulação? Você tem que mandar embora o seu primo. Não vou falar esposa, porque é complicado, tá? Primo. João, vem cá, cara. Olha só. Você está na posição X, como head, como líder, como analista. E o que essa posição espera? As vendas aumentam em 30%, o market share em X. Passou seis meses, não aconteceu. Já não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Já não é a primeira vez. E nada está me mostrando que vai mudar. Então, neste momento, eu estou demitindo o João, profissional. Entenda que isso não tem a ver com o João. Não é meu primo, não é minha pessoa. É o profissional. Esse é o processo. É fácil? Lógico que não é fácil. Porque normalmente... E eu brinco uma coisa, tá, Cido? Já demiti muita gente, felizmente. E a gente nunca sabe a reação da pessoa. Tem pessoas que a gente acha que vai entrar em pirada, vai ficar pirada, vai chorar, vai berrar, e não faz nada. O que eu tenho que assinar? Tem pessoas que não, que você acha que vai receber bem e causa um transtorno. Então, o que eu falo para todo líder? Faça. Tem que fazer? Faça. Mas esteja baseado nesses dois pilares. Resultado e comportamento. Perfeito. Fatos e dados não mentem, né? Está ali e todo mundo precisa lidar. E aí, ainda dentro desse contexto, como é que a gente consegue fazer o time ser mais colaborativo? Porque, às vezes, o líder, ele quer ir ali na força, na base da pressão e tudo mais. E as pessoas, às vezes, elas param de colaborar. Às vezes, elas param de colaborar porque não sabem como colaborar mais. Às vezes, ela não colabora porque, sei lá, é tímida, tem um pouco de medo. Às vezes, vem de ambientes que eram nocivos e não... E tem pessoas que ficam muito apáticas ali, né? Assim, a proatividade zero. Como é que a gente pode trazer o time para um nível de proatividade melhor, né? Sabe aquela coisa de você... Tudo bem errar, desde que você esteja tentando acertar. Ao contrário, agora, saber o que é certo e, mesmo assim, ou por preguiça ou por comodismo fazer errado, aí não é aceitável, né? Então, como é que a gente pode trazer essa cultura de colaboração em times pequenos e tudo mais? Porque tem gente que negocia consigo mesmo e perde, né? Tem gente que negocia consigo... Ah, hoje eu não vou comer açúcar, mas daqui a pouco... Hoje eu, sei lá, vou chegar em casa mais cedo e vou levar meu filho para o futebol. Mas aí o filho quer ir no cinema e não no futebol. Enfim, né? Então, se a gente perde, às vezes, muitas vezes, essas negociações muito pequenas consigo mesmo, que dirá, às vezes, num ambiente onde tem várias pessoas que precisam colaborar e a gente precisa fazer as coisas acontecer. Qual a sua visão sobre isso? Uma excelente pergunta. E como ela é complexa, eu vou dividir em partes menores, tá? Então, primeiro eu quero falar da palavra colaboração. A colaboração, ela vem da motivação pessoal de você querer colaborar. Então, primeiro eu vou falar da pessoa física, depois eu falo do grupo, tá? Então, falando da pessoa física. A gente tem uma visão errada como líder que a gente pode motivar as pessoas. Aí já vem uma quebra de paradigma. Você não motiva ninguém, tá? Eu aprendi isso com o Cortella. Ele fala assim, cara, a motivação é uma coisa interna. A pessoa escolhe se motivar. O que você pode fazer como líder? Dar estímulos. Se você estimular ela com algumas coisas, ela pode se motivar a fazer algo. E veja, um estímulo pra mim pode ser grana, pra você pode ser outra coisa. Então, primeira pergunta pro líder. Quais os tipos de estímulos que você tem colocado dentro da equipe pra fazer a colaboração? Ah, se fizer isso, ganha um bônus. Legal, isso é um estímulo. Mas tem outros. Se fizer isso, ganha um curso. Legal, é um estímulo. Se fizer isso, você consegue participar de um evento. Você percebe que tem vários estímulos que pegam em diversas pessoas? Então, primeira resposta. Como é que eu motivo uma equipe? Olhe e fale pra você mesmo. Quais são os estímulos que você como líder tem dado na tua equipe pra ela se motivar a colaboração? Colaboração, ela tem que ter segurança no ambiente. Vou dar uma ideia pra você. Um dia eu fui numa empresa, comecei numa empresa, que era o seguinte, não, aqui a gente se colabora. Aqui é um ambiente colaborativo. E começou uma reunião, Sidney, eu fui falar uma coisa, eu falei assim, não, não, depois você fala. E eu fiquei quieto. Aí eu fui dar uma ideia, não, não, você não sabe como aqui funciona. Depois você fala. Eu fui duas vezes interrompido. Eu não falei mais. Como é que eu vou colaborar se o ambiente não me deixa colaborar? Então é isso. Então, o olhar que eu tenho, que eu dou pro líder, como é criar uma equipe motivada, é quais são os estímulos e olhar nas reuniões também. As pessoas conseguem falar o que elas expressam? As pessoas conseguem ter pauta pra falar? Você deixa elas falarem? Isso é uma boa, uma boa pergunta, tá, Sidney? A gente como líder, ou como empresário, eu tenho que ter a resposta. Quem falou pra você que você tem que ter a resposta? Você tem que saber perguntar as coisas como líder, não ter respostas. Então, se você entra numa reunião em que só você fala, que só você expõe, que só você é dono da verdade, não tem que ter colaboração. Então, acho que a resposta que eu te dou é essa. Quais são os estímulos que você tem dado como líder e como é que você nas reuniões trabalha esse tipo de situação? Até porque, né, todo mundo entra pra colaborar, né? Como você disse, uma empresa, ela não é criada pra debitir, ela é criada pra contratar, né? Então, quando a pessoa começa numa posição, ela quer colaborar. E aí, como líder, talvez é muito importante a gente entender como é que a gente tira o melhor de cada membro da equipe, né? O conceito tal da orquestra que algumas pessoas falam, né? Fala assim, olha, eu posso até não saber tocar piano, mas a pessoa precisa saber que eu sei como é que o piano deve ser tocado. Por exemplo, né? Eu sei o que é tocar bem um piano ou não, né? Eu não sei tocar um determinado instrumento, mas eu sei quando ele é bem tocado ou não é bem tocado. E se a pessoa entende isso, ela vai entregar um resultado melhor ali no grupo. Você também tem um podcast, né? Que é o Pílulas de Conhecimento, né? O que é que te levou para líderes? Pílulas de Conhecimento para líderes, né? O que te levou a criar este podcast? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho. E eu já vou emendar... Você já viu que eu emendo, às vezes, duas perguntas em uma, né? Então eu já vou fazer isso de novo agora aqui. Que eu queria que você comentassem quais são as principais dores que você observa nos líderes. Porque como mentor, você conversa com muitos líderes. Você ajuda muitas pessoas. Quais são as dores mais comuns que essas lideranças enfrentam quando te procuram e depois, se você quiser complementar aí com a parte de Pílulas de Conhecimento para a Liderança, você pode falar sobre isso. Vou fazer isso. As pessoas me procuram buscando direcionamento. A palavra... Eu até fui legal que você falou isso, porque ontem mesmo eu estava pegando as minhas últimas sessões e sempre que eu começo uma sessão, que é a primeira, eu pergunto, por que você está aqui? O que você está buscando? E eu estava lendo as respostas. E tem vários fatores, mas a que mais aparece é direcionamento. Direcionamento de como... E a gente acha, assim, daí eu deixo de dar um parênteses, que as pessoas contratam a gente ou consultoria para falar assim, não, eu tenho que entregar... A minha equipe não entrega resultado. Ninguém me contrata por isso. Chegam assim, Bona, a minha equipe não consegue trabalhar bem em conjunto. Bona, tem um cara na minha equipe que é laranja podre. Ele está lá, ele é importante para mim e eu não consigo tirar de lá. Como é que eu trabalho com ele? Então, você percebe que são dores muito mais pontuais do que resultado, alta performance. Cara, não. Então, o que as pessoas trazem para a mentoria é dores pessoais. E a mentoria tem essa vantagem, que é um a um, a pessoa se abre mais. Mas, basicamente, o que as pessoas procuram é esse direcionamento sobre como eu trato com a outra pessoa, como eu trato com a equipe, porque uma coisa é você liderar uma pessoa, eu e você. Outra coisa é uma equipe, também muda. Conflitos. Como é que eu consigo falar com o meu chefe? O meu chefe não me escuta? O meu chefe não me dá atenção? Como é que eu mostro esse tipo de situação para ele? Então, na mentoria tem essas dores pontuais, pessoais. Que nem a sua que você comentou, né? Eu tenho que mandar alguém embora. Como é que eu faço? É isso que acontece. E por que o pílula de conhecimento? Eu quis muito... Eu tenho uma vontade de sempre conhecer pessoas novas que aumenta nosso networking. Que aí vem a palavra que você é especialista no networking. Então, eu sempre tive essa vontade de conhecer pessoas novas com as coisas novas. E eu sempre peguei alguma pessoa que eu ouvi no LinkedIn, algum assim, cara, eu gostei desse cara. Quero conhecer ele. Chamava pra um café, chamava pra uma conversa. E eu falei assim, por que não essa conversa ser gravada pra mais gente ouvir? E eu posso pegar aquilo que eu escuto na mentoria de dores e trazer especialistas pra falar. Então, cara, eu estou com burnout. Então, eu trago especialista em burnout, que eu não sou especialista em burnout, pra falar sobre o tema. Então, aí nasceu o Pílulas. Ele nasceu com a ideia de trazer especialistas no tema liderança pra tratar de temas muito práticos. Então, lá não tem aquela coisa assim, ah, como é que eu crio uma equipe de alta performance? Ah, como é que eu crio uma equipe engajada que vai faturar milhões? Engajadações. Cara, pra mim isso aí está muito distante. Lá é o seguinte, como é que eu demito uma pessoa? Como é que eu dou um feedback? Como é que eu faço um PDI? Então, são pílulas, por isso que eu falava pílulas, de 30 minutos ou 80 minutos, quando a pessoa aprende sobre isso. Vamos falar um pouquinho de PDI? Bora. Porque o que seria o plano de desenvolvimento individual, né? Todo mundo precisa crescer, né? E quando a gente, desde pequeno, né? Porque a gente fala muito pro pequeno e pro médio empresário. Pra gente tem 10, 5, 10, 3 colaboradores, mas se a gente não tiver uma visão de desenvolver pessoas, a gente faz com que as pessoas não evoluam e, consequentemente, o negócio não evolui, o departamento não evolui e as metas não são atingidas. Recentemente eu vi um conceito que a gente está começando a implantar aqui na empresa, que é o conceito 80, 20, 10. O conceito 80, 20, 10, ele é, desculpa, 70, 20, 10. 70, para dar 100%, né? Para fazer a conta certa aqui. 70, 20, 10. Esse conceito, ele diz o seguinte, ele diz que 70% 80% das pessoas elas vão fazer o que são pagas para fazer. Elas não vão te dar problema, mas também você não pode esperar muito dessas pessoas em um time grande. aí ele diz que 20% das pessoas vão ser aquelas pessoas que estão acima do esperado. A gente brinca que são pessoas do trilho e pessoas da trilha, né? As pessoas do trilho, você precisa o tempo todo estar trazendo ela aqui, porque ela se perde e ela vai saindo. E a pessoa da trilha você só aponta, é para lá e ela vai. Digamos, é característica da pessoa, ela chega, né? Ela precisa de tal coisa e é para lá. E a pessoa dá um jeito e chega. E tem 10% às vezes da equipe que normalmente opera abaixo da performance, da problema, falta, enfim, aqueles problemas normais que você não quer. Esses 10%, naturalmente, ela, a pessoa que sabe que não vai ficar, vai ser substituído. Então, algumas pessoas dizem que isso é comum em grandes times. Quem é de RH olha assim, né? Então, se eu tenho 70% que, ok, preciso dessa mão de obra, ela está aqui, é uma pessoa que eu aceito na minha equipe, né? 20% é aquele cara que, assim, faz mais que o combinado, possivelmente vai crescer com vocês, vai ter oportunidade no negócio. E 10% é aquele tipo de pessoa que possivelmente terá que ser substituído, né? Existe aí esses mecanismos de feedback, né? no plano de desenvolvimento individual, que tipo de coisa a gente precisa conversar ou construir com o colaborador para ele sentir que a coisa não é solta? Legal. Pô, pergunta muito interessante. Eu vou também dividir em partes, tá? Eu sou de uma época, acho que você também é, que o PDI, ele vinha o seguinte, Bona, você tem que fazer três cursos de informática, você tem que aprender inglês, você tem que fazer isso e aquilo lá. Isso era o PDI. E eu recebia isso e falava, cara, porque se eu fizer isso, eu vou ser ticado do que eu fiz e eu vou receber um aumento. Era assim. Hoje não é mais. É simples assim. Eu brinco que o PDI é teu, não é da empresa. Porque a carreira é sua. Você tem que montar o seu PDI. Você, pessoa física, tem que montar o seu PDI. Porque a carreira, lembra da carreira de silêncio que eu falei? Então, acho que é isso. Como é que o empresário ajuda nesse sentido? A pergunta que ele tem que fazer é o seguinte, que tipo de habilidades a minha empresa precisa desenvolver? Então, vou dar um exemplo. Eu não estou vendendo bem. Então, talvez eu tenha que criar habilidades dentro da empresa de venda. Porque trazer vendedor às vezes não resolve só. Ah, eu quero ter uma cultura da inovação. Ah, vou trazer aqui uma equipe de inovação para fazer produto novo. não. Quais são as habilidades que um cara que é inovação tem que ter? Por exemplo, estudar. Um cara que é uma empresa que é, vamos lá, uma empresa que inova, ela estuda. Olha que legal. Então, como é que você vai colocar no PDI as pessoas e estudo? Então, você percebe como você liga uma coisa na outra? se você é empresário e quer que a sua empresa inove, ela tem que estudar. Isso é uma coisa que você pode botar no PDI. Então, João, Maria, seguinte, nós como empresa, olha só a diferença, nós como empresa acreditamos que inovação é o que faz a gente crescer. Inovação tem que estudar. Por que tem que estudar? Porque você tem que saber as coisas novas no mercado. Então, aqui no seu PDI está aqui, para você ver três podcasts semanais do tema X. Olha só. Você linkou a necessidade da empresa com o PDI. Então, hoje é assim que você monta um PDI. Você traz a necessidade da empresa, quais habilidades a tua equipe precisa desenvolver e destrincha isso nos PDIs. Não é mais também de ser um para baixo. Porque você concorda comigo que eu recebo um PDI o seguinte, Bona, você tem que desenvolver a parte de financeiro. Mas eu não gosto do financeiro. Eu vou chegar, usando o seu exemplo, eu vou chegar até mediano no financeiro. Tudo bem, mas o que eu faço que eu vou crescer muito? Então, acho que essa é a brincadeira do PDI. E o que você falou das empresas, eu gosto muito de dar o exemplo de futebol. Não sei se você gosta de futebol. Sim, gosto. Você gosta de futebol, né? Lembra de uma época que botaram no Flamengo Romário, Edmundo, Sávio. Deu certo? Não deu. Não deu certo. No Real Madrid, Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane. Deu certo? Não deu certo. Porque uma empresa, é o que você falou, elas são formadas por pessoas de vários níveis. Você tem a Estrela, que é o cara que faz gol, que é o cara que é o Neymar. O Neymar não é um bom exemplo ultimamente, mas é tão isso. Mas tem o cara que dá bola pra ele. E tem o cara do meio campo. E a gente acha que o cara do meio campo não é importante. Então, concordo com você. Quando você fizer um relatório da sua empresa, vai ter os casos excepcionais, vai ter o pessoal que entrega o resultado, né? E vai ter o pessoal que joga bem. E tudo bem. Até porque, se você fizer uma avaliação de desempenho e todo mundo virar estrela, meu amigo, eu te aviso, terra da avaliação. tá aí lá. Então, acho que essa, tentando te ajudar na resposta, foi isso que eu imaginei. E você sabe que nós estamos vivendo em um mundo muito rápido. É clichê dizer isso, mas mudanças todo dia e toda hora. O mercado tá mudando, o cenário está mudando, o interesse das pessoas estão mudando, as próprias pessoas precisam mudar pra se adaptar. o que o líder poderia fazer pra garantir, a inteligência artificial tá aí, às vezes, eu costumo dizer que a inteligência artificial não vai tirar o emprego das pessoas, ela vai tirar o emprego das pessoas que não usam inteligência artificial pra trabalhar melhor, que não aprendem a usar as novas ferramentas. Então, nesse cenário, o que é importante pro empreendedor, pro líder em geral, olhar ou se atentar ou até contribuir com o time pra que o time faça adequação a mudar, trazer essa visão, trazer essa energia que você acabou de comentar aí, que o PDI é individual, que é o cara que tem que querer se desenvolver. Mas como é que a gente pode deixar isso constantemente no radar das pessoas sem que pareça uma pressão ou uma ameaça de que ou melhora ou você tá fora? Eu vou dar um exemplo pessoal, posso? Que acho que fica bem claro, assim. Como eu te falei, eu comecei a fazer mentoria algum tempo atrás. E aí, eu sou muito bom em fazer mentoria, porque eu conheço o assunto, eu faço o bem feito. E quem me procurava são pessoas que me conheciam ou que foram indicação. Chegou uma hora, eu falei assim, cara, mas eu preciso tirar essa bolha. Eu preciso que outras pessoas me procurem. Então, eu preciso aprender a vender. Mas eu nunca vou vender na minha vida, cara. Como é que eu faço pra vender? Olha só que loucura. E vender, como era antigamente, não é o mesmo. Tem marca digital, é plataforma. Então, assim, isso, a dor de eu preciso vender, me levou a uma ação. Eu preciso aprender a vender. E aí, eu comecei a estudar marca digital, vendas, ler livro. Então, percebe que uma dor que vem em mim que me motivou a isso. É a mesma pra pessoa. João, vem cá. Pra você evoluir na carreira, onde você tá, você tem que saber isso. Você percebe isso? Porque senão, você vai ficar pra trás. Você tem que saber IA, por exemplo. Então, assim, a partir dessa dor, o que você vai fazer pra resolver? Então, de novo, se a pessoa não sentir que ela realmente precisa daquilo, ela não vai fazer. Então, acho que a função do líder é mapear o que a empresa precisa, mapear o que aquela pessoa precisa pra atender aquele resultado e mostrar pra pessoa se você fizer isso, a chance de você ser sucesso é muito maior. E não é ser, até hoje eu vejo muito isso. Ah, então se eu fizer um PDI, eu vou ganhar dinheiro? Eu vou receber um aumento? Não, você não vai receber um aumento. Se você fizer seu PDI, pelo menos, talvez, você não vai ser andando embora. Percebe a diferença? E eu acho que você pega hoje essa juventude, que quando você fala, é incrível, eu tô numa empresa hoje, a pessoa entrou no mês passado, ela vem e me pergunta, o que eu posso fazer pra crescer na empresa? Eu falo, que legal, esse cara tem vontade, cara, você tem que fazer isso, isso, isso. Passando o mês, ela vem e me pergunta, o que eu faço pra crescer na empresa? Isso, isso, isso. Aí eu falo, calma lá, vai ter a terceira vez, vamos lá. Você quer um aumento? É isso que você quer? De salário? É isso que você tá buscando? Porque se for isso, cara, não usa essa estratégia. Porque assim, não vai ser em três meses que você vai mostrar o resultado que você precisa. Então foca, nesse momento, em aprender o que você tem que aprender, em entregar resultado, porque cara, eu te garanto, se você mostrar pra mim e pra empresa que você entrega resultado, vai vir a promoção. Acho que essa é a feedback que eu dou aí pro pessoal que tá aqui. Pro líderes, é natural, né? Natural. Bom, como o Head aí de Operações e Top Voice no LinkedIn, não falamos disso, né? O LinkedIn te deu um reconhecimento de Top Voice em liderança, né? O que que você faz? É que conselho que você dá pras pessoas é criar conexões, principalmente, também com pessoas que elas não conhecem, né? Que conselho que você daria pras pessoas é criar e manter conexões relevantes? Primeira coisa, tem que ser genuína. Eu acho que eu aprendi uma coisa, tá? O Network você primeiro dá, depois você recebe. Posso dar nosso exemplo real? Eu fui naquele evento que você montou e eu falei assim, ó, eu vou conhecer o Cido. Eu já sei dizer, eu saí de casa com essa mentalidade. Eu vou conhecer 50 pessoas, mas o Cido, eu vou falar com ele. Ó, o objetivo. E eu cheguei lá e vi você. Eu não fui lá te abordando. Eu sou o Bonarote, eu sou o Top Voice, eu não fiz isso. Eu perguntei de você. E foi genuíno, cara. O Cido, cara, prazer te conhecer. Esse trabalho que você faz é brilhante, cara. E é mesmo. Então, tudo que eu te falei foi do coração. Você me abordou. Cara, quando você aborda uma pessoa assim, a pessoa fica até lusojeada. É diferente. É diferente. E eu falei, cara, eu sigo o seu trabalho. Cara, se a gente puder um dia conversar. Aí você falou, não, então, é isso. Acho que, assim, Cido, a primeira coisa pro networking. Você escolher pessoas que pra você faz sentido um aprendizado. Claro. Ah, vou lá pra conseguir vender pra ele pra ganhar dinheiro. Hum, começou mal. E a reciprocidade, ela é muito importante. Porque quando você faz uma abordagem com a intenção genuína de conhecer, você se abre também pra falar de você, pra mostrar. E ali pode ter pode iniciar uma conexão que vire outras coisas. E na pior das hipóteses, você conheceu mais uma pessoa. Tem um filósofo que ele diz o seguinte, um estoico, que ele diz o seguinte, a ninguém deu o direito de dizer sobre você. Passou por mim e nada deixou. Olha. Né? Eu acho profundo isso. então você pode deixar um elogio sincero, um sorriso, uma experiência agradável, né? Então isso é o mínimo que a gente tem que construir com as pessoas. E a partir daí, tantas oportunidades acontecem. Eu atendia, pouco antes da pandemia, uma empresa grande da área de amarração de cargas. E aí o cara tinha um projeto e aí por alguma razão ele abandonou o projeto. Até pagou parte desse projeto e ele abandonou esse projeto com a gente, né? Mas aí a gente sempre procurando e tal, falando. Quatro anos depois ele me procura e fala, poxa, Cido, queria retomar aquele assunto, quatro anos depois, aquele projeto. Confesso que eu já até sondei o mercado por aí, mas não achei ninguém que tenha transparência e a credibilidade. Me passou a credibilidade que você passou. Eu sei que eu já abandonei o projeto, eu sei que aquele dinheiro não tem mais valor, preciso pagar de novo, mas agora eu estou no momento de retomar. Por quê? Porque a experiência foi boa, foi leal, foi honesta. E é claro que eu vou dar toda uma condição diferenciada para esse cliente voltar para a carteira. Então, tudo isso para dizer que a gente precisa com saber construir boas relações. É netwaving, né? Às vezes o networking no sentido de trabalhar juntos não acontece, mas você começa a gerar uma onda que você vai criando outras conexões. Até dar um exemplo, eu comecei com uma pessoa ontem que ela quer abrir uma empresa de segurança digital e ele é muito bom técnico. Ele falou, cara, eu conheço o tema, eu sei o tema. Eu falei, você procurou alguém que tenha uma empresa de segurança digital? Não, eu procurei aí os técnicos, eu falei, eu falei, porque assim, você conhece do tema. Como é que você vende isso? É diferente? E procura alguém no mercado que você conhece, cara, não conheço ninguém, vai no LinkedIn, vai lá e procura assim, empresas de segurança digital, legal, achei o João. Cara, manda lá para o João e aí vem uma dica do LinkedIn, tá, Cido? As pessoas mandam um convite sem nenhuma nota. Não sei se você recebe isso. Eu recebo um invite, eu olho e falo assim, cara, quem é essa pessoa? Por que ela quer me conectar comigo? Isso para mim, eu falo não, eu não me conecto às vezes. Então a minha dica é, manda uma nota, João, cara, quero me conectar com você, porque eu vi que você faz esse tipo de trabalho, vamos bater um papo, as pessoas respondem. Então para esse amigo meu, eu falei assim, começa a procurar pessoas no LinkedIn, mas aborda dessa maneira, eu sei que você é um empresário nessa empresa, cara, eu queria bater um papo com você sobre o mercado. Cara, a pessoa vai responder, a pessoa, porque todo mundo quer networking, todo mundo quer netwave, todo mundo quer esse tipo de conversa. Então, eu acho que a primeira que eu dou é essa, não chega, se apresenta. Não chega querendo tirar valor, ponto, é isso. Chega tentando, poxa, que valor que eu posso dar, no mínimo uma conversa, uma troca disso. Olha essa troca de ideia que a gente está aqui, quantas coisas eu já aprendi com você, quantas coisas o nosso público está aprendendo com você de um evento ali que você se permitiu prestigiar. E eu fui lá conhecer o Cido. Eu não sabia que o Cido tinha internet, empresa de agência, eu não sabia que o Cido tinha podcast. Olha, a gente está aqui, cara. Que legal. Mas você percebe? Tem uma coisa que eu ouvi uma vez que o networking, o netwave, eu gostei do netwave, eu comecei a usar isso. O netwave é que nem um porquinho, sabe o que é esse porquinho que você bota a moeda? Então assim, você tem um porquinho, aí você fala com uma pessoa, você bota uma moeda, faz uma pessoa, bota uma moeda. E aquela sua rede está aumentando e você não está vendo. Quando você abre o porquinho, sai um monte de moeda, que é o poder do network, do netwave. Perfeito. Do dia a dia, do dia a dia. Ah, mas por que eu vou falar com aquela pessoa? Cara, hoje talvez não faça sentido, mas cara, daqui duas semanas, ela ouve alguma coisa e lembra de você. Então, eu acho que é esse o processo. Acho que você foi brilhante. Dá sem receber. É extraordinário, né? Eu queria falar um pouquinho ainda sobre como você vê o futuro da liderança com tecnologia, com empregos mudando, com tudo isso que as empresas precisam continuar gerando valor para o mercado e trocando esse valor para pagar salários, enfim, mover a nossa economia. E o mundo precisa de líderes. Como você vê o futuro da liderança em um cenário de educação não tão favorável, em um cenário de os jovens hoje talvez não estão tão entusiasmados em buscar, em galgar posições novas, em estudar, enfim. Não quero generalizar, mas não é o padrão. Antigamente, você era muito mais desafiado a procurar aprender as coisas. Hoje, eu não vejo isso como uma coisa tão comum. Cara, que legal estudar esse tema. Eu comecei a ver alguns estudos que diziam o seguinte, que as pessoas, que os novos jovens não querem papel de líder. Essa foi a o título da chamada. Os novos jovens não querem papel de líderes. E aí, quando você lê a matéria, ele fala o seguinte, porque as pessoas querem ter mais tempo para elas, elas veem que ter liderança, você vai gastar mais seu tempo. As pessoas não querem ter conflito. Então, se vira líder, tem conflito, tudo isso acontece de verdade. E aí, também houve um estudo que é o seguinte, que quando uma empresa tem que demitir em massa, o famoso lay-off, quem é as pessoas que vão primeiro? Os líderes. Então, olha só que interessante. Os novos jovens não querem olhar a liderança. Talvez, porque vê ali uma dificuldade de trabalhar, de se expor, mas também tem esse negócio que se a empresa formar, eu sou o primeiro a ir embora. E como é que a gente faz isso? Acho que é essa a pergunta. O que a gente fala para os nossos líderes? Se da mesma forma que tem pessoas que não querem a liderança, concorda comigo que está abrindo um caminho gigantesco para quem quer? Então, assim, e eu brinco, a liderança, você tem cinco pessoas que concorrem, um vira líder, quatro ficam. Então, se três não querem, já diminuiu a concorrência. Então, eu acho que é nesse momento que o jovem que tem que abraçar a causa da liderança. E quais são os desafios da sua nova liderança, da educação e tudo mais? Você falou muito da IA. Entendimento artificial é um tema que eu estudo também, que é da minha área. E foi brilhante o que você falou. A IA não vai substituir o trabalho de ninguém. Ela vai substituir o trabalho de quem não usa IA. Não sei se você lembra dessa época, assim, vinha um currículo e tinha assim, Say Word, Say Excel. Não era assim? Hoje eu brinco. É Say IA. Say GJPT. Então, alguma fé a mãe de IA. Então, eu acho que a minha resposta que eu te dou, Cid, é assim, o líder tem que ver isso como uma oportunidade. Vão faltar líderes no mercado. Se a pessoa se prontificar, tiver a motivação de estudar, de se colocar à disposição, vão ter muitas chances para ela. Hoje, também, uma coisa que acontece no LinkedIn, se acompanha bastante, é, se você perguntasse há 10 anos atrás, iFood. É uma empresa gigantesca. Quem é o presidente da iFood? Ninguém sabe de quem respondeu o nome. Hoje sabe. Fabrício. Quem é o presidente de tal empresa? Tal coisa. Então, lembra daquela sua primeira pergunta? Como é que você se desansia da base? Os líderes de empresas estão se mostrando mais. Então, eu acho que aí vem uma necessidade de todo líder como você, como tal empresário, se mostrar mais. Até na rede social. quem é o Cido? Quem é o dono do negócio efetivo? O que ele pensa nesse negócio desse cara? O que ele acredita nesse cara? Então, é nessa linha. Fantástico, fantástico. Bona, o que eu não te perguntei que você acha importante a gente contar aqui nesse podcast, cara? Boa pergunta. Boa pergunta. se você perguntasse assim, Bona, qual é a habilidade que um líder, um empresário, um marido tem que desenvolver hoje? Escuta ativa. Ponto. As pessoas não se escutam mais. As pessoas não têm tempo mais. E as pessoas, e eu digo eu mesmo, tá? E até legal, por que eu falo esse termo pra você? Eu comecei a fazer curso de gestão, vários. E falavam assim, pra você negociar, você tem que escutar. pra você vender, você precisa escutar. Pra você, você quer escutar. Então, todos eles falavam de escutativa, mas eu nunca vi um curso de escutativa. Tem até uma frase de um poeta famoso, que eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar, que fala o seguinte, Rubem Alves, ele falava assim, vejo muito curso de oratória. Se eu abrisse um curso de escutatória, ninguém ia se matricular. Porque a gente foi moldado a quem fala tem poder, o microfone é a exposição, mas, cara, o papel do líder, do empresário e da pessoa física com o marido é saber escutar. E como é que se você escuta, como é que a primeira, daria uma podcast, tá, Cida? Se você quiser, eu venho aqui e falo só para você escutar. Vamos marcar para fora disso. Só sobre o seu tema. Mas, a dica que eu dou é a seguinte, na escutativa, busque entender as pessoas, não porque você concorda com ela, mas que você quer compreender ela. Então, a gente é uma pessoa que não tem a mesma posição ideológica. Ah, não vou te escutar mais porque eu sou contra você. Não. Cara, vamos lá, deixa eu tentar compreender por que você pensa assim. Por quê? Eu não concordo com nada que você falou, mas eu quero entender o porquê que você pensa assim. Porque talvez ali no fundo, faz sentido o que ele falou. Então, acho que assim, a pergunta que você me fez é, o que eu poderia falar durante horas aqui? Escutativa. Eu acho que é um tema que todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ter e faz muito sentido. Até porque, não julgamento é luz. Eu demorei para entender e aprender isso. O não julgamento é luz. Não julgar as pessoas. Às vezes, a pessoa está afastada, está em silêncio, demora para responder e a gente já fica fazendo um monte de suposições a respeito do colaborador, a respeito do cliente, a respeito de um cenário e tudo mais. Então, quando a gente olha a intenção por trás da fala, da atitude ou do comportamento, às vezes, a gente consegue enxergar um monte de coisa que vai fazer você compreender. Compreender. Então, é tentar. Eu, às vezes, eu lidero. É muito difícil você ser líder de líderes. ser líder de líderes. Você, por exemplo, estar em um grupo de empresários onde todo mundo é líderes, são líderes, alguns até muito, talvez, melhor, mais bem sucedido do que você e você está ali na posição de líder. E aí, a pessoa se manifesta, você acha que a pessoa está se manifestando por conta da posição que ela tem. E, às vezes, não é. Às vezes, você tem que tentar ler a intenção. Por que a pessoa está dizendo isso? Por que a pessoa está falando isso? E, às vezes, a intenção, sim, pode ser uma questão muito pessoal, mas, às vezes, a intenção é uma vontade genuína de contribuir, mas com a visão dela, com o background dela. Eu acho que isso foi a Brilhão que você falou. A pessoa, no fundo, ela quer contribuir. Talvez ela falou da maneira errada, ela expôs da maneira errada. Aliás, errado, eu não gosto de falar errado porque acho que errado não existe. Mas existe ponto de vista diferente. ela quer contribuir. Então, eu até falei engraçado, antes de a gente entrar aqui no podcast, eu recebi uma mensagem aqui de um cliente, até se eu ouvir. E foi mal educada a mensagem. Ele foi grosso. Aí eu parei e falei, cara, o que está por trás dessa mensagem? Porque ser grosso é um sintoma. Então, o que aconteceu na minha operação que doeu nele para ele reagir assim? O que eu não posso fazer ser grosso? Ah, mas você não concorda com você. Então, o que eu vou fazer agora? Olha, João, eu sempre falo João para dar um exemplo, né? João, eu entendi que o que aconteceu foi difícil para você. Eu concordo com isso e a gente vai resolver. A gente vai resolver. Então, você percebe que é... Mas aí teve essa escuta. Porque eu não ouvi o berro dele. Eu estou tentando ouvir qual foi a dor que ele teve. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, né? Então, eu vou querer de ver de uma hora a gente falar só sobre escuta ativa, né? Vale o podcast. Porque esse é um... Eu acho que vale um podcast sobre isso, né? Porque a gente tem o hábito muito de falar e não ouvir. Eu queria que você deixasse aí os seus contatos, falasse um pouquinho do seu trabalho, como é que as pessoas te encontram, se elas precisarem de ajuda na área que você entrega valor. É isso. Vamos lá. Deixa eu ver se eu aprendi a vender, né? Pessoal, você que é empresário, que tem uma equipe e que deseja desenvolver liderança nessa equipe ou em você mesmo, eu brinquei muito aqui com o Cido, vamos trazer coisas pessoais, porque o empresário ele é um cara solitário, toma decisão solitária, tem que tomar ação solitária e a mentoria é uma maneira de você dividir esse tipo de coisa, essas duas. Então, se você é empresário, se você é líder e quer desenvolver liderança, quer desenvolver a tua equipe de liderança, é Bonarote, Bonarote, eu uso muito o LinkedIn, você falou, virei top voice do LinkedIn, do tema liderança, então, me procura no LinkedIn, caso não encontrário, procura o Cido que lhe passe meu contato. É isso aí. Não é? E vai ficar também aqui, vai ficar ali. Vai ficar junto com o podcast. E é isso, terei prazer aí, quer levar o tempo para a sua empresa, uma palestra, um workshop, eu estou à disposição mesmo, porque, como eu te falei, Cido, esse é o meu projeto AA, né? E nesse momento eu estou na fase de entender o mercado, conhecer o mercado e conhecer mais gente. Então, ficaria bem feliz de conhecer você que está ouvindo a gente. É isso aí, então, olha, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, eu sei que você já tem uma agenda aí, precisa sair correndo, né? Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, acompanhe lá o Bonarote no LinkedIn, a gente vai deixar as informações dele aqui, vale muito a pena ouvir o que esse cara tem a ensinar e se você nos acompanha, já marque aí um amigo que precisa aí melhorar a liderança, marque um empresário, deixe o seu joinha, curta, compartilha e seja um parceiro de missão em levar ideias sobre empreendedorismo e desenvolvimento de pessoas para mais gente. Muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti